Abertura Abertura Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Rei e Senhor, Filho do Pai muito amado, A Vossa imagem plasmastes, Adão do barro formado. Caiu o homem no mal, Pelo inimigo enganado, Mas assumiste seu corpo, Num seio virgem formado. Unido a nós como homem, Vós nos unistes a Deus, Pelo batismo nos destes, Herdar o reino dos céus. Para salvar todo o homem, Morrer na cruz aceitastes, Preço do nosso restante, O vosso sangue doastes. Mas ressurgis recebendo, Do Pai a glória devida, Por vós também ressurgidos, Teremos parte na vida. Sede Jesus para nós, Gozo pascal, honra e glória, Os que nasceram da graça, Unir a vossa vitória, Glória a Jesus triunfante, Que a própria morte venceu, A Ele ao Pai e ao Espírito, Louvor eterno no céu. O Senhor libertou-me a vida da morte, Aleluia. Eu amo o Senhor porque ouvi, O grito da minha oração, Inclinou para mim seu ouvido, No dia em que eu o invoquei, Prendiam-me as cordas da morte, Apertavam-me os laços do abismo, Invadiam-me angústia e tristeza, Eu então invoquei o Senhor, Salvai ó Senhor minha vida, O Senhor é justiça e bondade, Nosso Deus é amor, compaixão, É o Senhor quem defende os humildes, Eu estava oprimido e salvou-me, Ó minha alma retorna a tua paz, O Senhor é quem cuida de ti, Libertou-me a vida da morte, Enxugou de meus olhos o canto, E livrou os meus pés do tropeço, Andarei na presença de Deus, Junto a Ele na terra dos vivos, Glória ao Pai e ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, amém. O Senhor libertou-me a vida da morte, Aleluia! O Senhor guarda seu povo, Como a pupila dos seus olhos, Aleluia! Eu levanto os meus olhos para os montes, De onde pode vir o meu socorro, Do Senhor é quem me vem o meu socorro, Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em meus pés, E não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não! Ele não dorme nem cochila, Aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda e o teu vigia, É uma sombra protetora à tua direita, Não vai ferir-te o sol durante o dia, Nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guardará na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor guarda seu povo como a pupila dos seus olhos. Aleluia. O Senhor é minha força, É a razão do meu cantar. Pois foi ele neste dia, para mim libertação, aleluia Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo São grandes vossas obras Ó Senhor Quem, Senhor, não haveria de temer-nos E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo São grandes vossas obras Ó Senhor As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois vossas justas decisões são manifestas São grandes vossas obras Ó Senhor Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor é minha força É a razão do meu cantar Pois foi Ele neste dia Para mim libertação Aleluia Aleluia Mesmo sendo filho Aprendeu o que significa Obediência a Deus Por aquilo que ele sofriu Mas Na consumação de sua vida Tornou-se causa de salvação eterna Para todos os que lhe obedecem De fato Ele foi por Deus proclamado Sumo Sacerdote Na ordem de Melquisedeque Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia 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 Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia Aleluia Quando virá o Senhor ressuscitado Aleluia Aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia 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 Jesus sofreu a dura cruz E o inferno derrotou Revestido de poder Ressuscitou após três dias Aleluia 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 Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. O Poderoso fez por mim, Seu amor de geração em geração, Chega a todos que eu respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, Despeçou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de Seus tronos, E os humildes exaltou. Demensaciou os famintos, E despediu sem nada os ricos, Acolheu Israel, Seu servidor, Fiel ao Seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus sofreu a dura cruz, E o inferno derrotou. Revestido de poder, Ressuscitou após três dias. Aleluia. Glorifiquemos a Cristo, fonte de vida e origem de todas as virtudes, E rezemos com amor e confiança. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Jesus Salvador, que experimentastes a morte em vossa carne, Mas voltastes à vida pelo Espírito, Fazei-nos morrer para o pecado, E viver a vida nova do vosso Espírito Santo. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Vós que enviastes os discípulos ao mundo inteiro Para pregar o Evangelho a toda criatura, Sustentai com a força do vosso Espírito Os mensageiros de vossa palavra. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Vós que recebestes todo o poder no céu e na terra Para dar testemunho da verdade, Dirigir o Espírito de verdade o coração daqueles que nos governam. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Vós que fazeis novas todas as coisas e nos mandais esperar, Vigilantes à vinda do vosso reino, Conceder que quanto mais fervorosamente esperamos os novos céus e a nova terra, Tanto mais generosamente trabalhemos pela edificação do mundo presente. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Vós que descestes à mansão dos mortos Para lhes anunciar a alegria da salvação, Sede a alegria e a esperança de todos os que partiram desta vida. Firmai no mundo o vosso reino, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Oremos Concedeu a Deus, Aos vossos servos e servas, A graça da ressurreição, Pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós, O sacrifício da cruz, Para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduz a vida eterna. Amém. 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 E aí